Salve rapaziada, Geração Gamer com mais um experimento e hoje se liga, Copa do Mundo 2022, porém só pode convocar atacantes, seja do Brasil, da Europa, só atacantes. Vamos lá então, detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e o primeiro convocado é o Neymar Jr. O Perebinho está aqui, mas é claro, ele é personagem do canal, não é real, então a gente não convoca. Vamos levar também o Vinícius Jr., que ao lado do Neymar são os melhores atacantes em overall aqui no jogo, ele está com 87 jogadores lendários que já se aposentaram, como é o caso do Denilson, óbvio que a gente não convoca. Então vamos pegar aqui o Firmino, cara, e também o Rafinha. Temos mais três grandes opções, também com 84 de over, o Richarlison, vamos convocar também o Rodrigo e o Anthony. Abaixa um pouco de over, mas joga muita bola também. Vou levar também o Matheus Cunha, que é centroavante, e o Gabriel Martinelli. Os caras aí não têm uma boa estatura, está na hora da gente buscar um jogador maior para ele ser um zagueiro, até mesmo goleiro do time. Eis que eu encontrei o Anderson Talisca, ele tem 1,90m e com certeza vai encaixar bem aí com 81 de over, mas é claro, zero para ser goleiro ou zagueiro, mas a altura vai ajudar. 1,80m o Hulk tem, cara, ele pode ser um grande volante pelo porte físico para brigar ali e lutar, ou até mesmo o zagueiro para dar os trancos ali e não deixar ninguém passar. Até o momento a gente também está levando o Everton Cebolinha, olha só, ele é ágil, pode jogar até como lateral. E nesse momento esses são os convocados, temos que buscar bem mais jogadores. Faltam 10 para a gente levar o Gabriel Jesus, mano, pode ser uma boa, ele está convocado. Lucas Moura também vai para a Copa do Mundo, assim como o Malcom que está no Zenit revelado aí pelo Corinthians. Dessa vez eu vou deixar de fora o Claudinho e também o Júnior Messias, a gente não vai olhar só o overall dos caras. Vamos levar o David Neres que pode ser um lateral esquerdo. Buscando brasileiros, o Gabigol está na Copa, brasileiros do nosso futebol. Vou pegar lá no Colorado o Tyson também. Temos 18 convocados, com o Dudu agora vai ter 19. Aí eu estou falando em porte físico, em brigador, 1,86m, o Pedro, ou goleiro, ou zagueiro, ele está na Copa. Arthur do Red Bull, o Bragantino é o 21º. William do Corinthians, o penúltimo convocado. Vou fechar aí com o Roger Guedes também, estão todos os 23, olha só como ficou a nossa seleção brasileira. Neymar aqui está fora de série, mano, está com 101 e a gente vai acertar isso aqui que é bug do jogo. Saímos no grupo com a Austrália, Camarões e a Suécia do Ibrahimovic. E eu deixei todas as seleções que já foram campeões do mundo para essa Copa ficar bem difícil. E se liga como eu montei o time, mano. O melhor overall de cada posição a gente conseguiu mais ali para o ataque. O Neymar está como meia atacante e olha só lá na defesa. O Pedro, que é um dos jogadores mais altos aí desses atacantes, é o goleiro. O Anderson está lisca com 1,90m mais alto, é zagueiro ao lado do Richardson, que também tem uma estatura mediana. 1,79m, mas ele vai ali porque o pombo voa. Lembrando sempre que é jogo humano com a máquina, mas a gente é o treinador do Brasil. Podemos fazer alterações e tudo mais, mas não controlar o time. Então detona o botão do like aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, que essa seleção, cara, pode ser campeã. Comente até onde vocês acham que o Brasil vai chegar. Bora então, hein? Bola rolando contra a Austrália em velocidade hiper, mega aumentada. Já 15 minutos aí de jogo, segue 0x0, ninguém finalizou. Até agora os times, mano, só se defendem. Aí falta, mano, falta impedimento. Opa, Gabigol aos 38, o Neymar aos 42. Brasil faz 2x0, mas ali o placar tá mostrando 0x0. Não entendi nada. Vamos lá pro segundo tempo, cara. Tá bugado, hein? Vinícius Júnior fez o terceiro. 3x0 pro Brasil e o placar não mudou, mano. Que loucura. Aí um chute aos 65 da seleção australiana. Vai acabando o jogo 82. Gabigol de novo. Não, chute, cara. Eu tô viajando, eu que tô errado, mano. Na verdade, chute ali não é gol, né? Chute é só finalização. Quando é gol, vai tá escrito gol. Então só corrigindo, mano. Realmente, chute não é gol. Quando é gol, vai tá escrito gol. E o Brasil estreia aí com 0x0. A Suécia também empata em 1x1 com Camarões. Vamos lá então pro segundo jogo. Já rolando contra Camarões. Agora sim gol, mano. Malcom aos 6 minutos. Apesar de todos serem atacantes, a gente conseguiu regularizar bastante o overall de cada um. E mais um chute aos 25 do Hulk. Nossa deficiência apenas no gol, cara. E dessa vez tá o Antônio ali no gol. Não entendi, foi nada, cara. Alteração automática do jogo. Neymar tá como lateral esquerdo. Segundo tempo. Essa formação ficou melhor, cara. O Antônio ali no gol não tomou nenhum. Tomou. Só foi falar, cara. Aos 9 do segundo tempo. Camarões empata. Hulk finaliza aos 65. Por enquanto, opa. Mais um do Hulk. Mais um do Talisca. Finalizações pra caramba, mas só um gol do Braza. Outro chute de Camarões aos 83. Vai terminar o jogo, mano. Essa formação, a gente sofreu o gol, né? Fizemos o gol, mas sofremos. Vamos voltar pra aquela do início do jogo. E a situação de momento é a seguinte, cara. Com esse outro empate, a gente vai encarar agora a Suécia, que venceu o seu jogo. Ou seja, a gente tem que vencer os suecos pra garantir a vaga na próxima fase. Ou então, sei lá, o Camarões, que vai enfrentar a Austrália e tá na nossa frente. Não sei no critério, né? Gols feitos. É, esse é o critério. Eles têm dois. A gente tem um. Mesmo saldo sendo 0x0. Dei uma mudança aqui na formação. Voltei pra do primeiro jogo. E dessa vez, cara, ali na defesa tá o Talisca. E eu vou colocar o Pombo. Mas pra lateral direito, cara, o Gabriel Barbosa pode ser uma boa. Será que ele joga bem ali? Cara, não. Piora. Roger Guedes também, cara. O melhor de todos, então. Realmente é o Gabriel Jesus. Vamos com ele com 70. E lá no ataque, o Firmino. O Gabi vai pro banco. Tudo ou nada, então, hein? Bola tá rolando. E Rafinha, aos 7 minutos, abre o placar. A gente tem que vencer o jogo pra garantir tudo. Firmino! Firmino aos 21. Brasil tá arrebentando. Vinícius Júnior, 3x0. Olha o head-trick do time, né? Um jogador cada um fazendo gol. E o Ibrahimovic não tá convocado pra seleção sueca. Vamos ver o segundo tempo, cara. Por enquanto tá bem demais. O Pedro ali não tomou nenhum gol, né? No outro jogo que a gente sofreu, o gol de Camarões. Quem era o goleiro, cara? Era o Antony. Aí o Firmino finaliza aos 70. Rafinha aos 77. A Suécia faz várias e várias alterações. Tem impedimento aí também. Gol anulado. Segue o Brasa pressionando. Vai acabar o jogo. Fim de papo! Estamos nas oitavas de final. E caso a gente consiga o milagre de chegar na decisão. Vamos jogar com essa seleção só de atacantes. Quem passou aí no nosso grupo, hein? Ó, Suécia foi eliminada. Camarões bateu a Austrália. E, cara, a gente seria eliminado se empatasse então com os suecos. Estamos aí em primeiro. E vamos pegar o segundo do grupo B. Que, no caso, foi a Espanha. E Estados Unidos e Bélgica, cara, que grupo foi esse, hein? Estados Unidos surpreendeu. Apesar de todos terem seis pontos, eles tiveram mais saldo. Marrocos e França. Holanda eliminada. Outro grupo muito disputado. Os quatro ficaram com quatro pontos. Marrocos, outra zebraça nessa Copa. Sérgio e Itália avançaram. Aí deu a lógica, na minha opinião. E Alemanha e Colômbia também. Lógica no grupo E. No F, Inglaterra e Croácia acabaram as zebras. No grupo G, Portugal e Uruguai. E no grupo H, Argentina e Suíça. É, as zebras realmente foram Estados Unidos e Marrocos. Olha como tá a artilharia. Bernardo Silva, dos portugueses, aí, com quatro gols. Vamos lá, então, mano, hein? Velocidade hiper, mega aumentada. Bola rolando. Brasil versus Espanha. Vai que vai. Até o momento, ninguém finaliza. Gol do Vinícius Júnior. Hals 15. Brasil sai na frente. Álvaro Morata quase empata aos 22. Segue a pressão aí dos dois times. Opa! Firmino finaliza, mas não marca. 33 minutos. 1x0 pro Garza. Vai acabar a primeira etapa. Aí, acabou. A gente tem a vantagem, mano. É só o Pedro pegar tudo. Não deixar passar nada. Que estaremos aí na próxima fase. E, cara, chega a ser muito louco, né? Na moral, a Espanha, com um ataque muito forte, não consegue fazer gol no Pedro. Ah, só foi falar, cara. Álvaro Morata empata o jogo. Depois do Brasil finalizar. E Roberto Firmino. Bota o Braz ao 69 na frente. Chute do Rafinha ao 79. Vai acabar o jogo. O Brasil vai conseguir a vaga. Aí, consegue. Estamos às quartas de final. Com um time só de atacantes. E disputado e muito, hein? Ó, Marrocos eliminou mais uma zebra. Passaram por cima da Itália nos pênaltis. Croácia despachou a Alemanha. Portugal na prorrogação também. Assim como a Croácia tirou a Suíça. E Camarões eliminou os Estados Unidos. França 1x0 na Sérvia. Inglaterra perdeu da Colômbia na prorrogação. E a Argentina bateu o Uruguai, cara. É o duelo sul-americano nos pênaltis. 7x6. Nosso adversário é a Espanha. Foi nas oitavas. Agora, Marrocos. A super zebra da Copa. Que ficou em primeiro no grupo. Eliminou a Itália. E vai pegar o nosso time. E a bola já tá rolando, rapaziada. Firmino finaliza os oito. E tem gol anulado do Firmino. Impedimento marcado. Aí uma falta do jogador de Marrocos. Gol do Neymar aos 20. Nosso ataque tá bom demais. O Pedro não deixa passar nada na defesa com o Talisca e o Gabriel. E mais, cara. Mais um chute aí dos caras. Outro do Firmino. Outro dos caras. Marrocos é um time duríssimo nessa Copa, pelo menos. Vai que vai. Um grupo dificílimo. Eles se classificaram em primeiro. E agora, eliminando a Itália. Fizeram ali o empate aos 50. Mais um Firmino. Bota o Brasil na frente de novo. E finalização dele aos 66. Tá acabando o jogo. O Brasil tá indo pra semifinais. Não. Gol, cara. Gol do Brasil de novo. Marrocos empata aos 73. Rapim aos 78. E o Boto Brasa. E o Neymar finaliza. Tá 3x2. Vai acabar o jogo. Já nos acréscimos. Que jogo! O Pedro começou a tomar gol. Mas o ataque tá on fire, moleque. É por isso que todos são atacantes. Cara, passamos, hein. Vamos pegar Portugal do CR7, que eliminou a Croácia. França 3x0 em Camarões. E a surpreendente Colômbia. Vai pegar a França 4x0 pra cima da Argentina. Só vamos, hein, rapaziada. Todo mundo preparado. Bola tá rolando. Se a gente chegar na decisão, a gente joga. E o Brasil começa com Rafinha. Finaliza aos 5. Por enquanto, só isso. 25 minutos já de partida. Portugal vai. Mas o Brasil finaliza duas. Uma com Firmino. Outra com Matheus Cunha. Até agora, o Braza. Neymar aos 42. E Portugal empata no último lance. Juiz não deu a créscimo. Mas eles empatam o jogo. Vamos lá pra segunda etapa. Por enquanto, prorrogação nas semifinais. Cristiano Ronaldo que fez o gol, cara. No último segundo aí do primeiro tempo. Segunda etapa já tá indo pra metade. Ninguém finalizou, hein. Tá duro o jogo, hein. Tá duíssimo. Olha o gol. Não. Bruno Fernandes não foi gol. E gol do Vinícius Júlio. Aos 83. Brasil volta a ficar na frente. Vai terminar. A gente vai eliminando Portugal. Hulk. Hulk faz. Não. Perdeu. Mas acaba, moleque. O Brasil avança. O Brasil tá na decisão. E a gente vai jogar. Olha o time de atacantes. Comentem se vocês querem um experimento com um time só de goleiros. Cara, vamos pegar a França, hein. Atual campeã do mundo. Venceu em 2018. Bateu a Colômbia na prorrogação. Colombianos estão de parabéns. E a artilharia do momento tá com o Colombiano. Zapata meteu seis. Mas olha o Brasa. Vini, Malvadez e Firmino tem três cada. Neymar e Rafinha, dois cada um. Eu vou manter a mesma formação que chegou nessa decisão, ó. Esse esquema tático e esses jogadores. Bora lá então, moleque. Bora vencer essa Copa do Mundo. É no lenda. E são apenas cinco minutos. Com o time no ataque é bom. No meio, mais ou menos. E na defesa é um desastre. Então não deixa a França atacar, pelo amor de Deus. Aí Gabriel Jesus. Já vem dando velocidade. Quem tá passando ali é o Rafinha. Acho que eu me errado. Rafinha briga, mas tá com os franceses. Tava, né? Tava, né, pai? Olha o Rafinha. Esperou. Deu o momento certo. O passe pro Firmino. Maluco no carrinho. Salvou o gol nosso. Matheus Cunha toma essa bola. Aí Firmino. Rafinha. Abre o jogo no Malvadez. Ela tá sozinha. Vinícius Júnior. Que sapatada. O time tá entrosado, hein? Os caras tão muito entrosados. Vinícius Júnior na cobrança do escanteio. Bola vem subindo. O Hulk subiu. De cabeça o goleiro defende. Lançamento. Olha a França chegando de olho no Lemar. Olhou pra área. Vai cruzar. Não cruza. Matheus Cunha atira. E o Braza não tem mais ninguém. Só o Firmino. Ah, cara. Olha o passe errado ali do Firmino. Oh, batida Pedro. Pedro defendeu. Aí aparece o Matheus Cunha. O Neymar tá pedindo. Cavadinha maruta pra ele. Vai Rafinha. Passa Firmino. Passa Firmino. Toma essa. O Rafinha também passou. Recebeu. Nossa. Tiraram. Em cima do lance. Mais uma bola pro Braza. Rafinha pro Firmino. Dominou. Bateu. Vai entrar. Manda andar. Manda pra escanteio. Gabriel Barbosa seta pra cima. Vou tirar. Mano. Vou tirar o Firmino mesmo. Um atacante. E vamos sacar ali o Matheus Cunha. Tá seta pra baixo. Vamos achar um cara ali pra jogar nessa posição. Seta pra cima. Lucas Moura. E Gabriel Jesus também seta pra baixo. Achar um ponto à direita aí pra jogar. Vamos de Malcom, cara. Temos outras opções, né. Temos um cara aqui. 70. O Anthony. Vamos de Anthony. Bola invertida. Lucas Moura. Tranquilo. Olha o Braza. Caraca. Vai, Lucas. Passa, Lucas. Toma essa bola. Deu mole. A França. Lucas finaliza com perigo. França com a bola, hein. Dembélé. Aí o David Gineri esforçou. Tomou essa. Sai com o Gabi. Do Gabi pro Malvadeza. Vamos lá, Vini. Puxa ela no meio. Olha o Gabigol passando. Vinícius Jura. O Neymar atrapalhou, cara. A bola bateu no Neymar. Aí lançamento. Richardson deixou pro Pedro. Pedro derruba ali até o companheiro. Manda ela pra frente. Não deu bom a saída de bola. Mais uma é tua, Talisca. Tirou mal o Talisca. Vai Pedro. Pedro tá indo bem. Bola lançada. Richardson afasta. E tem Neymar. E tá pedindo feito um louco ali o Rafinha. O Neymar não toca, carrega, chuta pro gol. E guarda. Gol do Brasil. Abrimos o placar, molecada. E olha como foi o lance. A gente veio carregando com o Neymar. E o Gabigol puxou pro lado. O Rafinha puxou pro outro. O Lucas também acompanhou. Matou, mano. A defesa francesa não sabia se marcava ou se dava o bote. E o Neymar chegou lá pra soltar uma bomba. Aí bola lançada. Rafinha. Hum, deu ruim. O Mbappé tá com ela. Tem duas opções na área. Cruzamento. E o Pedro. Pedro pegou e sai jogando errado. Toda hora ele sai errado, mano. E vai bola. Mbappé. Bateu. Olha o gol. Caraca, velho. Passou isso aqui. Por enquanto a gente vai segurando a vitória. O jogo tá terminando. Bola pro Antony. Vamos lá, mano. Que a França tá toda exposta ali na zaga. Bola pro Neymar. Ele tá na boa. O Gabigol pediu. O Neymar cavou. Olha, a bola é top. Não. Não, cara. Veio muito longa. Neymar tá lá na área. O David Neres pegou essa. Olhou, tocou. É nossa. Vamos segurar ela no ataque. A Copa do Mundo tá sendo do Brasa do time só de atacantes. Aí o Neymar dominou. Olhou, rolou. David Neres na área. Na boa, na boa. Vai o goleirão. Lembrando que a gente já fez uma série, mano. Contratando, convocando só jogadores do futebol brasileiro. Dá uma conferida aí também. Que o X aqui é nosso, mano. Comemora todo mundo. E o Neymar levantando aí a taça da Copa do Mundo. Ele era o capitão dessa seleção histórica. Pedro tomou alguns frangos aí durante a Copa. Mas ele passou ileso quando mais a gente precisava que era na decisão. O Brasil conquista. Mano, detone aí no like se você ainda não deixou seu. E comentem novas sugestões se querem com goleiros, com zagueiros. Tamo junto e até a próxima.